Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que não sejam boas novas, é muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje vai ser um programa muito interessante, vamos falar um pouco sobre intolerância religiosa com o Bispo Hermes Fernandes, que eu vou apresentar para você daqui a pouco. Antes eu vou para a Central de Semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, como é que está a movimentação dos semeadores por todo o Brasil? Eu sei que muitas pessoas estão ligando, estão participando de canais, acho que há uns dois programas atrás, na Grande São Paulo teve gente de Osasco, de Guarulhos. Piracicaba. Que é o entorno ali, o canal novo de São Paulo está sendo muito assistido, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Assim também pelo canal digital de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e todos os outros. E eu acho que temos mais semeadores ligando e participando. Sim, André, no programa de hoje eu quero falar sobre o Nordeste, a Andriele Maria, ligando para a gente, sabe de onde? Do interior de Alagoas, da cidade de Coité do Noia. Até demorei um pouco para decorar, para fazer bonito aqui no programa, né? A Andriele Maria participando conosco, localidades aí bem diferentes, mas que coisa boa, né? No interior de Alagoas, recebendo ali o sinal da Boas Novas, através de parcerias que a Boas Novas tem feito por todo esse Brasil, para que essa programação abençoadora chegue em cada lar. É a nossa missão, né? É o compromisso da Boas Novas há 24 anos, levando Boas Novas a cada brasileiro. É pela internet, rádio, TV, é via satélite, todo investimento possível e até impossível, muito além das nossas forças, né? Já foi feito e está aí a realização que é esse canal de bênçãos, 24 horas alcançando muitas vidas. Por isso, fica aí o nosso desafio para a nossa querida amiga Andriele Maria, aí em Alagoas, para todo o pessoal alagoano, e também para todos os brasileiros se tornarem semeadores, ligar para a gente, mandar um zap, mandar um e-mail. Quem quiser ofertar diretamente nas contas bancárias, as contas passam aí no vídeo durante todo o programa. Quem quiser agora entrar no site da Boas Novas e ofertar através do PagSeguro, tem várias formas aí de ofertar eletronicamente, né? De uma forma segura, prática também, pode fazer. Se tiver alguma dúvida, quiser ofertar de outra forma, liga para a gente que a gente dá uma solução para você, certo? Mas você não vai deixar de semear, não vai deixar de participar dessa grande mobilização. Aguardo o seu telefonema. Isso, qualquer dúvida é só entrar em contato, tem o telefone e o WhatsApp também, se você está... Hoje todo mundo assiste televisão com o WhatsApp na mão, né? Com o celular na mão, você pode adicionar o WhatsApp também. O pastor Ronaldo que atende pessoalmente. Só não pode ligar meia-noite, uma da manhã, né, pastor Ronaldo? Tem que dormir um pouco, mas no horário comercial, se for possível, você entra em contato, tirando dúvida de como você pode participar e se tornar um semeador da Boas Novas. Pastor Ronaldo, obrigado, tá? Um grande abraço para você, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar um pouco sobre intolerância, principalmente religiosa. Não sai daí que a gente volta já já. Eu tenho o prazer e a alegria de receber um amigo, o Bispo Hermes Fernandes, que está comigo hoje aqui no Boas Novas. Professor, obrigado. Que alegria estar aqui, André. Muito bom. Pela primeira vez nesse programa. Sim, sim. Você já, um antenado sempre debatendo, já participou também do antenado de pergunta. Verdade. Do lado de cá e do lado de lá, né? É verdade. Sendo metralhado ali naquele coisa. Para vocês que não lembram, o Bispo Hermes Fernandes também passou da igreja Reina, né? Rede Internacional de Amigos, aqui no Rio de Janeiro. Vem de uma família sacerdotal há muito tempo, pai. Já nasceu no Lar Cristão, o Bispo. Sim, sim. Meu avô foi pastor das Assembleias de Deus. Ah, ok. O avô e começou... Essa você não sabia, né? Essa eu não sabia, não. Sabia que a Blé tinha um monte de Blé aí. Meu pai começou seu ministério nas Assembleias de Deus, foi pastor lá. Sim, perfeito. E depois foi vice-presidente mundial da Casa da Benção. E em 91 ele fundou a igreja da qual hoje eu sou o presidente. Começou então desde o avô. Nasceu lá cristão. Começou desde o avô, é verdade. E eu sou de uma família... Como a sua? Eu sou de uma família de pastores. Então, meus cunhados, irmãos e irmãs, todo mundo envolvido diretamente. São quantos filhos? Nós somos seis. Seis. Todos os pastores e os cunhados e cunhadas também. E os filhos é um homem, uma moça? Bem, eu tenho três filhos. Eu tenho duas moças e um rapaz. Bonitos todos. O rapaz, o... Ele é Jesus. Você olha pra ele e você lembra de Jesus. Eu falo pra ele, esse aqui é o Jesus. Ele agora cortou os cabelos. Tava bom. Nessa época de peças de Páscoa, ele podia ser um bom personagem. Verdade. Eu trouxe isso, Hermes, aqui, porque... Enfim, fora os debates, sendo um grande debatedor, um grande entendedor da palavra e com opiniões bem interessantes, mas ele tem um livro chamado Intolerância Zero, que eu entendo que seja um manifesto, como está escrito aqui. Manifesto pela coexistência pacífica entre religiões, falando um pouco sobre intolerância religiosa. Deixa eu iniciar com a minha pergunta, bispo. Isso aqui o senhor aborda mais... Não vou dizer ataca, mas aborda mais a questão da intolerância dos evangélicos? É um pastor evangélico, ou se identificar como evangélico, essa é a função principal? É, eu corto na própria carne, porque quem foi vítima de intolerância por tantos séculos não tem o direito de vitimar ninguém. Então eu sou de uma época em que a minha casa foi apedrejada algumas vezes, o carro da nossa família era apedrejado, a igreja, eu pregava sob o barulho de pedras. Então depois que passou esse tempo, que virou modinha ser evangélico no Brasil, quer dizer, agora parece que a gente sai de uma posição de vítima para uma posição de algozes, não combina conosco. Mas você entende que a questão de se tornar minoria para a maioria, aí que houve o shift, a mudança, ou talvez até mesmo sendo minoria, os evangélicos no Brasil sempre tiveram algum posicionamento mais exclusivista contra outras religiões. Você entende que a gente era perseguido, passamos a perseguir, não sei, não vejo muito, embora os jornais dizem que existem evangélicos que jogaram pedra numa mocinha, numa menina que era candobrecista ou espírita, depois não sabia se era evangélico ou não, enfim. O senhor entende que é esse tipo de perseguição que os evangélicos hoje também praticam? Sim, eu acredito que sim. O problema, André, é o discurso. Então o tipo de discurso que muitas vezes se ouve de alguns púlpitos, arma, sabe, dá munição para a intolerância. Não é que um pastor vai sair por aí atacando religião de ninguém ou mesmo incentivando. Não é fisicamente, não é uma intolerância física. E nem incentivando os membros. Eu nunca vi um pastor dizer, ó, você vai lá quebrar tudo dentro de um centro ou qualquer coisa parecida. Mas aquele discurso exclusivista acaba alimentando. Então hoje nós temos, por exemplo, a questão dos homossexuais. O quanto ganhamos por nos entrincherar contra os LGBTs? Nada. Quer dizer, na verdade, nós ficamos armados contra eles e eles armados contra nós. É contraproducente. Se eu quero que o evangelho alcance o coração do homossexual, eu não posso vir com um discurso dizendo que ele é abominável aos olhos de Deus. Eu tenho que vir com um discurso de amor, de aceitação. Quando Jesus iniciou o seu ministério, de acordo com João, a primeira coisa com que ele teve que lidar foi com a intolerância, foi com o preconceito. Por quê? Um dos primeiros discípulos arregimentados foi Felipe. E quando Felipe encontra um amigo de infância, Natanael, diz, cara, eu encontrei o Messias. E Natanael pergunta, de onde ele é? Ah, ele é de Nazaré. E Natanael responde, desde quando de Nazaré vem alguma coisa que preste, cara? Então vem comigo, vamos lá tirar a prova dos nove. Quando Jesus bate os olhos em Natanael, o que Jesus diz? Aqui está um verdadeiro israelita. Quer dizer, Jesus, ele interrompe aquele ciclo com uma palavra de amor, não é com revanche. E eu acredito que naquele dia, Felipe estava sendo matriculado numa escola. Estava sendo preparado para lá na frente, ele ser o cara que introduziria o evangelho aos samaritanos. Você sabe que havia aí uma rivalidade muito grande entre samaritanos e judeus. E Felipe foi o cara, forjado por Deus, para levar o evangelho a um lugar onde nem Jesus logrou êxito. Por isso Jesus disse que os discípulos fariam obras maiores do que ele, porque em Samaria Jesus não logrou êxito. Pelo contrário, teve até dois discípulos que sugeriram que tal orarmos para Deus mandar fogo do céu e queimar essa gente. Tão logo ocorreu esse episódio em que Jesus diz, de que espírito sois, Jesus me vem com uma parábola onde o protagonista, o mocinho da parábola, era um samaritano. Quer dizer, o que Jesus está nos ensinando com isso? Para não estigmatizar ninguém. Ninguém merece ser taxado de filho do diabo, de sei lá qual seja o adjetivo, simplesmente por não professar a minha fé, ou simplesmente por discordar da minha moral, da minha ética, enfim. Deixa eu fazer um contraponto, não, que eu talvez concorde com o que eu vou perguntar ou falar aqui, mas até, enfim, pelo debate. Você entende também que vivemos num tempo de muito mimimi? Essa é a palavra de tudo politicamente correto, talvez piadas que hoje não se pode dizer há 20 anos atrás, se dizia com maior tranquilidade. Claro que até certo ponto a gente tem que entender a questão de racial e tudo mais. O que eu quero dizer é que há 20 anos atrás, quando esse debate não era tão acalorado, não tinha tanta trincheira, eu me lembro de púlpita, às vezes até pastores falaram, olha, pessoas que são, vamos dizer, afeminadas, homossexuais, vão para o inferno. Se eu falo isso hoje, me parece que eu sou intolerante. Se eu falar que a Bíblia fala isso, eu sou intolerante. Até que ponto essa cultura, às vezes, do qualquer coisa, eu me sinto ofendido, também não aumentou a intolerância? Porque o discurso, às vezes, sempre foi esse, ou não, o nosso discurso mudou de 30 anos para cá, eu se manteve igual e essa cultura do politicamente correto que aumentou e nos tornou intolerantes. Entende a pergunta de onde eu quero chegar? Não, não, perfeito, perfeito. Até que ponto? Claro que hoje temos redes de comunicação, antes não se tinha tanto. Hoje reverbera muito mais do que antes. Exatamente. É a reverberação que incomoda mais, que torna isso intolerante. Como é que o senhor entende isso? O senhor fala assim, na Bíblia está escrito que vamos para o inferno. Isso é intolerante? Eu acho que a maneira de se falar as coisas conta muito. Jesus, ele dizia, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Quer dizer, Jesus coloca as coisas dentro de uma outra perspectiva. Eu acho a questão, eu dedico alguns capítulos deste livro à homossexualidade. Nós não sabemos dialogar com essa questão. Essa questão ainda nos assusta muito. E há homossexuais nas nossas igrejas. E, na verdade, a gente nem se importa de ter homossexuais na igreja, desde que eles não admitam, desde que eles não saiam do armário. Então, se o rapaz é homossexual, mas está fazendo um bom trabalho lá no grupo de teatro da igreja, no grupo de dança, ou qualquer outra atividade artística, desde que ele se mantenha bem comportadinho, não dê na pinta, tudo bem. Agora, no dia que ele diz, eu sou homossexual, pronto, ele é tirado na hora do posto que ele ocupa. Então, sinceramente, eu vejo isso mais como uma hipocrisia da nossa parte, do que propriamente como querer ser guardião de uma moral cristã. A questão do politicamente correto, eu acredito que nós somos uma sociedade em evolução. Hoje nós temos consciência de coisas que não tínhamos anteriormente. Diz que uma vez Moody foi visitar o Spurgeon e o flagrou fumando. E ficou, Spurgeon era inglês e Moody era americano, né? Ele ficou escandalizado. Nossa, nunca imaginei que o príncipe dos pregadores fumaria. E o Spurgeon olhou para o Moody, todo gordinho, e disse, cada um com seu vício, meu amigo. Só que naquela época não havia consciência do mal que o cigarro ou o tabagismo faria. Hoje nós temos. Então, hoje nós não temos desculpa. Você para para assistir hoje um episódio dos Trapalhões, quando eles zoavam o Mussum por ele ser negro, ou zoavam o Zacarias. Hoje você não acha tanta graça mais, porque nós evoluímos. Então, a questão é, se ofende, não é melhor eu simplesmente me privar daquilo, ainda que eu considere aquilo, ah, poxa, era só uma brincadeira, para que esse mimimi? Mas ofende, mexe com os escrúpulos da pessoa, então é melhor eu me contei e não fazer a brincadeira. Deixa eu ir para um rápido intervalo e deixo essa pergunta no ar. Existem passagens bíblicas que ofendem? Coisas que Jesus falou e falou há dois mil anos atrás, que hoje ofenderia, talvez ele não falasse a mesma coisa. Hoje? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai começar daí. Estou de volta com o Bispo Hermes, que tem o livro Intolerância Zero, que fala um pouco sobre a coexistência pacífica entre as religiões. No último bloco eu deixei a pergunta, porque a gente estava abordando um pouco da questão de piadas ou colocações de 30 anos atrás que não eram intolerantes, hoje são, e o Bispo Hermes está falando, era porque nós evoluímos e tivemos um conhecimento diferente sobre isso. E a minha pergunta foi sobre a Bíblia, né? Jesus, há dois mil anos atrás, falava coisas que talvez hoje seria, de alguma maneira, intolerante? Ou a Bíblia apresenta alguma situação hoje que é intolerante? Ou tudo é um modo de dizer? Eu acredito que sim, André, mas... Jesus era intolerante na época dele. Ou não? Ele não era intolerante na época dele. Sim, mas quem era o alvo desta intolerância de Cristo? Entendi. Não eram as prostitutas. Ele entrou no templo virando as mesas, ele não entrou numa zona de prostituição. O alvo das críticas severas de Jesus, quando ele dizia raça de víbora e tal, eram os religiosos. Entendi. Não era a mulher de vida fácil, a prostituta, não era o publicano, mas eram aqueles que se apresentavam como os detentores do monopólio do sagrado. Com esses, Jesus tinha constantes pega-pra-capar. E o ápice disso foi a entrada dele no templo interessante, porque quando ele estava entrando em Jerusalém, que veio aquela multidão gritando, Osana, 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 na verdade, aquilo era uma pressão popular para Jesus dar um golpe de Estado. Havia a ideia de que, naquele dia, Jesus marcharia, aproveitaria o alto índice de popularidade, marcharia em direção ao palácio e destituiria Pilatos e assumiria o poder. Só que quando chega ali, atravessa o portão, chega na bifurcação, para a frustração da população, ele marcha mais para o templo e chega lá derrubando tudo. E uma coisa que eu nunca tinha percebido é que ele não só expulsa os cambistas, mas ele ocupa o templo. A Bíblia diz que ele fica dias no templo sem arredar o pé para colocar aquela casa em ordem. Hoje, nós queremos colocar ordem no mundo quando não há ordem na igreja. Nós queremos nos meter com questões que não são da nossa alçada. Então, por exemplo, a questão do casamento gay. Mesmo que os meus escrúpulos religiosos não me permitam aceitar, não são da minha alçada. Então, eu não tenho o direito de impor valores cristãos lá fora. Por exemplo, na época em que Paulo escreveu Filemon, havia escravidão, que era uma instituição absurda. Paulo escreve dizendo, eu poderia te dar uma ordem como apóstolo, mas eu te rogo em nome do amor. Quando o seu escravo voltar, receba-o como irmão. Quer dizer, não é impor uma cosmovisão, não é impor um valor, é falar em nome do amor, é mudar o discurso. Aquela coisa de ficar você feirando do púlpito, babando no canto da boca, gritando contra certos segmentos, aquilo nunca funcionou e não é hoje que vai funcionar. Quando você apela ao bom senso, ao amor, as pessoas param para te ouvir. Questão de ensino religioso em colégios, principalmente públicos, você é a favor, é contra e que ensino religioso seria esse? Eu sou contra. Eu acho que o Estado tem que se manter absolutamente laico. Religião é outra alçada. Religião, a criança tem que aprender em casa e na igreja, não é na escola. Eu tive ensino religioso porque eu estudei numa escola confessional batista. Aí são outros 500. E mesmo assim, a minha professora era de uma cabeça incrível. Até que ponto o leitor, ao ler a intolerância zero e falar, enfim, pensar e matar um pouco sobre a coexistência pacífica, não se pode... Por exemplo, aqui na primeira tem uma foto bastante polêmica de uma cerimônia de lava-pés, onde você lava uma mãe de santo, acho que está aqui. Até que ponto isso, bispo, não pode ser interpretado como um ecumenismo, uma mistura, um sincretismo religioso? Coexistência não é ecumenismo, são coisas completamente distintas, né? Eu não advogo nenhum tipo de sincretismo, que é o que mais a gente vê nas igrejas hoje. Pegar elementos de outras religiões e introduzir no culto evangélico. Acho que não há necessidade disso. Mas coexistência é respeitar o direito do outro. Então, por exemplo, se eu estou passando uma encruzilhada e tem lá alguém arranhando um despacho, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por morar num país onde isso é possível. Porque isso é possível, porque é possível para mim pegar o meu megafone lá e começar a pregar. Então, que bom que nós temos essa liberdade. Eu recebi a equipe da Rede Globo na nossa igreja nesse dia. Eles estavam fazendo um documentário sobre intolerância, de onde veio esse livro, né? E eu queria que uma imagem falasse mais do que qualquer sermão. Então, eu reuni em cima do púlpito pessoas representantes de vários segmentos, inclusive da Umbanda, seria a mãe de santo, né? Representando a mãe de santo. Ateu e transexual e vários. O senhor conseguiu levar o ateu para a igreja? Mas, na verdade, ele se converteu. Era um sociólogo. E eu me pus a lavar os pés de todos eles, inclusive da... que representava os transexuais. E eu pedia perdão. E o cameraman da Rede Globo começou a chorar e disse, eu nunca vi nada parecido. Então, eu estava pedindo a eles perdão. Eu não estava encenando. Eu chorei. Eu estava pedindo perdoe a intolerância da qual vocês foram vítimas por nossa causa. Nós não temos esse direito de fazer isso com vocês. Então, não é porque... Por exemplo, se você houvesse nascido no mundo árabe, qual a probabilidade de você hoje ser um muçulmano? Mas, dependendo do país, quase 100%. Eu e você tivemos a sorte de nascer em lares cristãos. E quem não teve essa sorte? Então, a gente tem que olhar com mais carinho, sabe? Nós não temos o copyright da verdade. Então, muitas vezes, Deus usa o diferente para nos dar lições. Tem um capítulo que eu dedico a isso. Deus pode usar um kardecista. Deus pode usar... Quando nós entrevistamos aquela monja budista, cara, como eu aprendi com aquela monja? Só que a gente nunca está aberto a aprender com o diferente. Nosso orgulho, às vezes, não nos permite. E, às vezes, a gente aprende mais com quem pensa diferente de nós do que quem endosse tudo o que a gente fala. Uau! Bispo, quem quiser ter acesso, a gente está chegando quase ao final, eu acho, do programa. Aqui é www.hermesfernandes.blogspot.com para conhecer um pouco o site. E quer ler? Onde é que encontra o livro? É, nós ainda estamos lutando para conseguir distribuir para todo o Brasil. Eu vou fazer o lançamento dele em São Paulo. Fantástico. Na Igreja Bethesda, do pastor Ricardo Gondim, no dia 21 de maio. É um domingo, às 10 da manhã e às 7 da noite. Eu não tenho o endereço, mas vocês podem encontrar pela internet. E vou lançá-lo na Europa agora em outubro. Nós vamos fazer uma tour pela Bélgica, Alemanha, França, Inglaterra e Holanda. Talvez Portugal, ainda não está fechado, para lançar esse livro lá. E eu acho que isso é um assunto ainda muito novo, por mais que a gente tenha debates e trincheiras, e acho que existe, de fato, uma polarização muito grande nesse debate de homossexualismo, outras religiões. Isso aqui talvez seja o início, então, de uma conversa que vocês propõem. Vamos sentar para conversar exatamente isso. Exatamente. Vamos pensar direito. Eu me apresento aí, André, apenas como um beija-flor, tentando apagar um incêndio com a água que traz no bico. O bom é que eu não sou o único. Eu acho que Deus está levantando aí uma revoada de beija-flores. Eu espero que a gente consiga deter esse incêndio. Muito obrigado pela presença. Alegria toda minha. É bem rápido aqui, mas olha, obrigado pela sua participação sempre também aqui no Atenas na Geral, e ser um parceiro realmente da Rede Boas Novas. Muito obrigado. Deus abençoe o seu programa e todos os nossos espectadores. Obrigado pela sua audiência. Deixa a abenção e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.